É isso mesmo, Lacombe, as buscas continuam e as autoridades não descartam a possibilidade de um sequestro. Foi divulgada uma lista com os nomes dos desaparecidos, entre eles Nando Reis, Daniela Mercury, Camila Pitanga, Gal Costa, Milton Nascimento, Ana Vitória, Gilberto Gil e Preta Gil, duas pessoas da mesma família, uma tragédia, Arnaldo Antunes, Maria Bethânia e Caetano Veloso também da mesma família. Eles foram vistos pela última vez nesse clipe, em setembro de 2021, quando protestavam contra o governo Bolsonaro, já que a Amazônia registrava cerca de 500 focos de incêndio naquele ano. Atualmente, em 2024, esse número aumentou quase 10 vezes, sob o governo Lula subindo para 4.600 focos. Mas nenhuma dessas pessoas foi encontrada, nenhum novo clipe comovente foi achado também. Procura-se ao menos algum post no Instagram ou no X sobre o assunto, porém sem sucesso até o momento. Segundo o Greenpeace, os incêndios não são naturais devido à região da Amazônia ser muito úmida, ou seja, o desmatamento criminoso aumentou cerca de 1.000% sob o governo Lula. Mas o único novo som que podemos ouvir é esse. Se você tiver qualquer informação que nos leve a encontrar essas pessoas desaparecidas, por favor, entre em contato. Elas são vítimas de sequestro intelectual. Voltamos com você, Lacombe. E aí Anah